Viu, Bru? Aquilo que eu tava falando dos livros, tem ótimos livros aqui que você vai adorar. Tem esse aqui de Freud, que é a sua cara. Olha, gente, a coleção toda do Vitor Hugo. Toda do Vitor Hugo. Judas. Você gosta muito também, né? Eu não fiz o cara de Judas, não. Ó, tem vários aqui. Esses aqui, é impressionante. São a nova coleção, entendeu? Lançaram agora. Tem Grãos do Paraíso, Cássia, Coentro, Angélica. Ah, sim, sou tolendo. E tem um negócio interessante, porque você aperta naquele botãozinho ali. Aqui. Ele é interativo, você não tá entendendo, não. Parece que ele é botão de magia. Você viaja no livro. Jura? É surreal o negócio. Faz o teste de desligo. Não, faça. Olha lá, hein. Você vai amar. Você gosta de leitura? Ai, gente, que isso? Que isso? Bom que ela já lê em outro canto. Ufa, aleluia. Agora sim, agora eu apresenta esse programa. Posso gravar aqui? Grava aqui, ó. Isso. Opa. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Allen Lins e, a partir de agora, o novo apresentador do Reclame, ó. Quero contar pra vocês o que é que vai rolar no programa nessa quinta-feira, 17 horas, ó, lá no Multishow. Às vezes, é difícil manter a criatividade, né? E após um ano de pandemia, como estão e como se sentem os influenciadores que fazem da inovação em forma de postagem o seu trabalho? Vocês vão saber hoje no programa Reclame. O Muiloco chega com tudo, com os filmes mais malucos e mais divertidos da publicidade americana. Quanta coisa legal, hein? O programa tá maravilhoso. E eu sei que vocês adoraram o programa, mas também adoraram a novidade, né? Novo apresentador, programa assim, novo. Tudo novo. Precisa renovar um pouquinho. Muito bom mesmo. Excelente. Veio da Bahia, inclusive, né? E aí, gostou lá da viagem? É, adorei. Muito boa. Que livro, né, querido? Maravilhoso. Interativo, né? Rala daqui, Allen, antes que eu perca mais minha paciência com você. Eu, hein? Quer ser luz, estrela? Sobe no post. Aliás, ser estrela é hashtag pra poucos. É pra quem tem carisma, beleza, talento, como eu, né, gente? Ah, eu tenho até pena. Não é mesmo? Né, Allen? Bom, mas é isso. Não sei o que ele falou pra vocês, mas se foi sobre o programa Reclame, eu tenho certeza que foi maravilhoso, né? Afinal de contas, o programa Reclame sou eu, né, gente? Alguém explica pra ele. Um beijo. Tô te esperando, hein? Quinta-feira, às 17 horas, no Multishow, Allen. Ó, nós vamos ter uma conversa séria que já passou de todos os limites aí, hein, gente?